Música Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo conforme o registro de Marcos Evangelista Marcos, capítulo 5 versos 21 a 24 Marcos 5, 21 a 24 está escrito, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo e vendo-o prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou minha filhinha está à morte vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá Jesus foi com ele verso 35 falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram tua filha já morreu porque ainda incomodas o mestre mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga não temas crê somente contudo não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João chegando à casa do chefe da sinagoga viu Jesus o alvoroço os que choravam e os que pranteavam muito ao entrar lhes disse por que estáis em alvoroço e chorais a criança não está morta mas dorme e riam-se dele tendo ele porém mandado sair a todos tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava tomando-a pela mão disse talita cume que quer dizer menina eu te mando levanta-te imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar pois tinha doze anos e então ficaram todos sobremaneira admirados mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina amém eu quero pensar com vocês nesta manhã sobre o tema Jesus a esperança dos desesperançados Jesus a esperança dos desesperançados todo o contexto desta passagem retrata esse fato se vocês perceberem no capítulo 4 Jesus socorre os discípulos numa tempestade convulsiva que ameaçava levá-los a um naufrágio em seguida diz a escritura que Jesus liberta um homem endemoniado que vivia nu se ferindo com pedras dentro de um cemitério cheio de fúria rejeitado pela família e enjeitado pela sociedade um espectro humano um aborto vivo e Jesus não apenas liberta não apenas perdoa não apenas salva mas transforma aquele homem num missionário depois em seguida Jesus cura uma mulher há 12 anos sofrendo de uma hemorragia severa que gastara todos os seus recursos com a medicina da época sem lograr sucesso no tratamento e apenas tocando nas vestes de Jesus essa mulher tem a hemorragia estancada tem a cura completa e Jesus não apenas cura aquela mulher da sua enfermidade física mas oferece a ela o seu perdão e a sua salvação agora vem esse texto Jairo é um chefe da sinagoga Jairo é um homem conhecido e respeitado em Cafarnaum Jairo é um homem que exerce liderança entre o seu povo mas Jairo tem uma única filha e essa menina tem 12 anos e essa menina adoece e eu imagino que ele deve ter buscado todos os recursos da medicina da época mas ele não alcançou resultado positivo e a menina foi piorando e piorando e piorando chega um momento em que Jairo toma uma decisão eu vou a Jesus a esperança em Jesus se Jesus colocar as mãos sobre a minha filha ela vai ser curada por mais grave que seja essa enfermidade para Jesus não tem causa perdida Jesus é a esperança dos desesperançados mas irmãos nós estamos aqui hoje apenas para retratar um fato do passado apenas para olhar pelas lentes do retrovisor nós não estamos aqui apenas para relatar o que ele fez no passado nós estamos aqui porque cremos que ele é o mesmo ontem hoje e para sempre é o mesmo nós estamos aqui hoje porque entendemos que Jesus Cristo está no trono que ele está desta de Deus Pai que ele vela por nós e que ele atende ao clamor do aflito nós estamos aqui hoje porque cremos que não importa a gravidade do problema que você carrega não importa a dor que pulsa em seu peito não importa a gravidade da enfermidade que assola o seu corpo não importa a gravidade do pecado que atormenta a sua alma hoje Jesus pode também trazer resposta a sua aflição e esse texto está dividido em dois pontos o primeiro ponto é que Jairo vai a Jesus levando a sua causa desesperadora eu espero em nome de Jesus que cada um de nós aqui possa levar a nossa causa e colocá-la aos pés de Jesus cada pessoa aqui talvez tenha uma causa diferente uma luta diferente um drama diferente uma necessidade diferente um problema diferente um pecado diferente uma necessidade particular mas eu quero dizer para você e encorajar você a levar esta causa e colocá-la aos pés de Jesus primeira coisa que eu noto no texto é que o desespero de Jairo levou a Jesus com um senso de urgência tem hora que os problemas da vida vem irmãos como fatores pedagógicos tem hora que a aflição é nossa aliada tem hora que os problemas nos empurram para os pés de Jesus tem hora que o conforto a saúde a prosperidade o sossego a tranquilidade a serenidade todas as benesses da providência comum de Deus podem nos tornar assim acomodados sonolentos espiritualmente achamos que somos completamente autossuficientes mas de repente chega o problema de repente chega uma crise de repente chega uma enfermidade de repente chega um desemprego de repente chega um problema financeiro de repente chega uma crise conjugal de repente surge um problema com os filhos com os netos de repente a crise bate a nossa porta e muitas vezes com a cooperação da graça de Deus as aflições podem nos levar apressadamente aos pés do nosso salvador e foi isso que aconteceu com Jairo o seu dinheiro não resolveu o problema seu prestígio não resolveu o problema seus amigos não resolveram o problema a sua sinagoga não resolveu o problema a sua religião não resolveu o problema e quando ele percebeu que todos os recursos da terra lhe faltaram e não puderam lhe assistir na dor ele corre para ter um encontro com Jesus segunda coisa o desespero de Jairo levou Jairo a romper algumas barreiras a primeira barreira que a pessoa romper certamente foi a barreira da sua posição ele era um chefe da sinagoga ele era um líder da sinagoga e certamente ele era um homem conhecido um homem de reconhecida e notada reputação entre o seu povo e ele sabia que essa posição tanto religiosa quanto social quanto econômica poderia ser um obstáculo para ele demonstrar humildade em público numa praia porque Jesus tinha acabado de chegar estava a beira mar a multidão estava lá e ele vai publicamente e ele se prostra e ele suplica e ele pede tem muita gente que deixa de ir a Jesus por orgulho por soberba por altivez por coração duro porque o nariz está empinado porque a cerviz não se dobra e sabe irmãos o orgulho pode nos privar das maiores bênçãos na vida você pode ser o homem mais rico você pode ser o homem mais culto você pode ser o homem mais famoso você pode ser a pessoa mais conhecida você pode ser a pessoa que ocupa a função mais elevada na sua cidade você precisa se humilhar aos pés do Senhor Jesus se você quer socorro dele terceiro segundo lugar ele enfrenta a barreira da oposição dos líderes religiosos porque se você notar a partir de Marcos 3,6 os líderes religiosos de Israel já estão tramando a morte de Jesus então ele percebe que como líder da sinagoga ao ir a Jesus ele enfrentava um problema de fogo amigo ele enfrentava oposição entre seus pares ele enfrentava oposição a partir dos religiosos da época ele enfrentava oposição do sinédrio judaico dos escribas dos fariseus ele sabia que ir a Jesus implicava em que ele teria que enfrentar alguns dilemas de relacionamento entre as pessoas que olhavam para ele como um homem que não podia favorecer a causa desse Messias e quanta gente que ainda hoje deixa de ir a Jesus preocupado com críticas o que é que a minha família vai falar o que é que meus colegas de escola vão falar o que é que meus colegas de trabalho vão falar o que é que as pessoas que convivem comigo das altas rodas da sociedade vão falar enquanto houver qualquer reserva no seu coração qualquer medo no seu coração qualquer preocupação com a opinião das pessoas no seu coração você privará você mesmo da bênção de Deus agora notem segundo terceiro lugar aqui é que o desespero de Jairo levou a prostrar-se aos pés de Jesus e três fatos nos chamam atenção aqui primeiro Jairo se humilhou diante de Jesus ele poderia ter ido e ficado de pé nenhum problema nisso ele poderia ter tentado falar de igual para igual ele poderia ter dito eu sou o chefe da sinagoga e eu tenho um problema e eu gostaria que o senhor me atendesse ele poderia dizer olha eu sou um homem muito importante nessa cidade eu sou o líder espiritual dessa sinagoga e a sinagoga de Cafarnaum era a sinagoga onde Jesus frequentava porque sinagoga de Cafarnaum era ali o quartel general onde Jesus estava na cidade onde Jesus escolheu para morar durante os três anos de ministério mas não ele abre mão de tudo isso e diz a Bíblia que ele se humilha ele se prostra aos pés de Jesus ele não exigiu nada ele pediu com humildade ele se curvou e não expôs seus predicados nem tentou tirar proveito da sua condição social nem da sua posição religiosa mas deixa eu dizer um coisa para você o lugar mais alto que um homem que uma mulher pode estar na vida é aos pés de Jesus quando você está aos pés de Jesus você subiu ao cume do monte da relevância da vida segundo lugar Jairo clamou com perseverança veja você comigo o que está escrito no verso de 23 e insistentemente lhe suplicou ele não chegou e disse Jesus eu preciso de ajuda vai lá em casa minha filha está enferma impõe as mães sobre ela para ser curada se levantou deu as costas e foi embora diz o texto que ele insistentemente suplicou a pergunta é porquê que às vezes Jesus espera que alguém suplique insistentemente porquê que Jesus às vezes não atende na hora quando Jesus espera que você suplique insistentemente ele está tratando é com você ele está medindo o grau de perseverança de persistência de quão consciente você está da sua necessidade ou quão desesperadamente você quer uma ação e uma intervenção dele Jairo suplica com insistência ele persevera na oração ele tem uma causa ele não está disposto a desistir dela meus amados nós temos causas urgentes e precisamos orar e perseverar na oração e insistir e pedir e clamar e bater porque quando Deus estabelece isso ele quer trabalhar mais na nossa vida mas notem mais terceiro lugar Jairo clamou com fé vejam comigo vejam comigo versículo 23 ele diz assim minha filha está à morte vem e imponha as mãos sobre ela para que seja salva e viverá ele não diz venha senhor imponha as mãos sobre ela talvez ela melhore talvez a situação mude quem sabe eu estou apelando porque de repente isso vai funcionar não ele não tem espaço para dúvida no seu coração ele crê que Jesus pode ele crê que Jesus faz ele anseia pela ação específica e eloquente e eficaz de Jesus na vida da sua filha a fé de Jairo germinou no solo do sofrimento foi severamente testada mas foi também amavelmente encorajada então esse é o primeiro ponto da mensagem Jairo vai a Jesus levando o seu desespero segundo ponto dessa mensagem é que Jesus vai com Jairo levando a esperança para o seu desespero olha o verso 24 comigo Jesus foi com ele e aqui eu gostaria de chamar sua atenção para algumas lições primeira quando Jesus vai conosco podemos ter a certeza de que ele se importa com a nossa dor ele não é indiferente ele não é insensível ele não vai forçado constrangido mal humorado ele se importa com você ele conhece o seu nome ele conhece a sua vida ele conhece o seu passado ele conhece o seu presente ele conhece o seu futuro ele conhece aquilo que ninguém viu que ninguém vê que ninguém pode ver ele conhece o seu coração ele conhece as suas lágrimas ele sabe do que você precisa ele sabe como grave é o problema que você enfrenta eu quero dizer para você que ninguém vem a Jesus para receber fora todo aquele que vem a mim disse Jesus eu receberei todo aquilo que o pai trouxer a mim eu acolherei ele não manda ninguém embora então se você vier se o seu coração estiver quebrantado ele não vai rejeitar você ele vai conosco agora notem vocês que as palavras de Jesus neste episódio do caso de Jairo fazem toda a diferença para nós porque notem Jesus dá três palavras para Jairo a primeira palavra é a palavra da fé olha o versículo 36 comigo mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga não temas crê somente porque ele está enfrentando uma situação na medida que ele está indo com Jairo tem uma multidão ali e uma mulher resolve encostar nas vestes de Jesus e ao encostar nas vestes de Jesus ela é curada e Jesus então para e pergunta quem me tocou os discípulos não entenderam a pergunta de Jesus e até repreenderam senhor está todo mundo te empurrando o senhor fala quem me encostou não faz sentido você já andou no meio de uma multidão todo exprimido quem te encostou todo mundo alguém me encostou diferente de que de mim saiu o poder eu imagino que na medida que a mulher tinha sua dor aliviada o Jairo tinha sua dor agravada porque cada minuto que ele espera é uma eternidade até que nessa conjuntura alguém chega e diz ô Jairo não precisa incomodar mais o mestre não felizmente sua filha acabou de morrer é nesse momento e nessa conjuntura que vem a palavra da fé não tema Jairo crê somente crê somente qual a esperança nossa enquanto tem vida tem esperança acabou a vida morreu a esperança o glorioso desse texto é que nem a morte põe fim a nossa esperança ele é a ressurreição e a vida ele diz não temas crê somente eu não sei qual o tamanho do seu problema não sei quão grave a situação que você enfrenta talvez alguém diga para você agora não tem mais jeito agora acabou agora não tem mais saída agora não tem mais solução agora não tem mais para quem apelar pois Jesus está dizendo para você hoje nessa manhã não temas crê somente os homens já deram um diagnóstico não tem saída crê somente os homens estão dizendo para você acabou crê somente os homens já lavraram a sentença para você crê somente é uma palavra de fé para o nosso coração segunda palavra que Jesus disse é a palavra da esperança olha o verso trinta e nove ao entrar lhes disse porque estáis em alvoroço e chorais a criança não está morta mas dorme notem vocês notem vocês que Jesus não está dando aqui um diagnóstico físico ele está dando um diagnóstico teológico teológico porque nós entendemos a luz da escritura que aquele que morre no senhor ele dorme não a alma o corpo o corpo morrer na bíblia é uma a bíblia usa uma metáfora do sono para descrever aquele que morre sabe por quê quem dorme vai acordar quem dorme não dorme para sempre e o corpo que dorme um dia vai ouvir a voz do senhor como a trombeta de Deus e os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos uns para a ressurreição da vida outros para a ressurreição do juízo portanto deixa eu dizer para você uma coisa o crente ainda que morra viverá a morte não tem a última palavra então Jairo para um pouquinho ah não morreu ela está dormindo quando hoje você vai num funeral onde a pessoa não tem esperança morreu morreu acabou para essa pessoa não tem mais esperança acabou nós dizemos assim não é uma deusa é um até logo é um até logo é um até logo mas em último em quinto em terceiro lugar digo tem a palavra não apenas da fé não apenas da esperança mas a palavra do poder olha o versículo 41 tomando-a pela mão disse talita cum que quer dizer menina eu te mando levanta-te ou seja Jairo está diante daquele que é a ressurreição e a vida daquele que matou a morte com a sua morte ao ressurgir dentre os mortos e tem poder sobre a morte se a morte é o rei dos terrores se a morte é o último inimigo a ser vencido Jesus é o rei dos reis ele tem poder sobre a morte a morte está dentro da mão dele a morte não tem poder para desafiá-lo a menina se levantou não apenas da morte mas também da enfermidade segundo lugar irmãos quando Jesus vai conosco os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos eu fico imaginando aquela cena do Jairo coração acelerado meu Deus a menina está mal a menina está morrendo e Jesus está aqui no meio dessa multidão e ainda surge um imprevisto surge um imprevisto uma outra necessidade aparece e Jesus atende a outra necessidade da mulher hemorragia ele para ele pergunta para ela ele conversa com ela ele resolve o problema dela ele despede que a mulher é em paz e o tempo está passando e um minuto é uma eternidade para ele era o céu para a mulher e o inferno para Jairo o que significa isso irmãos? os imprevistos humanos que nos afligem tanto que nos incomodam tanto que nos perturbam tanto que nos angustiam tanto esses imprevistos não podem frustrar os propósitos de Deus às vezes parece que está atrasado Jesus chegou na quarta vigília da noite para aqueles discípulos que estavam no mar da Galileia Jesus chegou em Betânia depois que o Lázio estava morto sepultado há quatro dias mas deixa eu dizer para você Jesus não chega atrasado na sua vida ele chega na hora certa pode parecer a você atrasado de repente a circunstância ficou tão severa tão grave diz agora não tem mais gente pois o impossível dos homens é possível para Jesus terceiro ponto que eu chamo a sua atenção aqui quando Jesus vai conosco não precisamos temer ou ter medo de mais notícias olha o versículo 36 mas Jesus sem acudir a tais palavras disse ao chefe da sinagoga não temas crê somente porque ele disse isso quando as pessoas chegaram na casa dele disseram tua filha já morreu porque ainda incomodas o mestre quando Jesus vai conosco irmãos as tragédias nossas ainda tem solução o beco sem saída ainda tem uma porta de escape a crise insolúvel para os homens ainda tem uma janela de livramento quando as pessoas chegam e dizem não precisa mais incomodar não precisa mais orar agora acabou agora não tem mais jeito não pois aí você candidata a um milagre quando você tem a companhia de Jesus você não precisa temer mais notícias é claro que aquela informação parece que arrancou a última faísca de esperança do coração de Jairo o mundo desabou sobre a sua cabeça a dor do luto de uma filha única mexeu profundamente com a sua alma mas na Bíblia a fé não procede do milagre na Bíblia o milagre procede da fé não temas cres somente cres somente deixa eu dizer uma coisa para você meu amado quando os nossos recursos chegam ao fim os recursos de Jesus estão 100% disponíveis quando a nossa fonte seca os mananciais dele continuam jorrando plenamente quando a nossa dispensa fica vazia os celeiros dele continuam cheios plenamente quando o nosso poder acaba o poder dele está pleno e suficiente para atender a você completamente você não precisa ter medo de mais notícias se Jesus vai com você quarto lugar irmãos quando Jesus vai conosco não precisamos nos impressionar com os sinais da morte olha o verso 30 e 9 ao entrar lhes disse por que estáis em alvoroço e chorais a criança não está morta mas dorme olha que coisa ainda hoje como acontecia lá no primeiro século havia muita tristeza e desespero nos funerais talvez até por influência da filosofia grega que acreditava na imortalidade da alma mas não acreditava na ressurreição do corpo e com isso os crentes de Corinto os crentes de Tessalônica que eram regiões gregas ao fazerem o sepultamento de seus entes queridos se rendiam ao desespero e à desesperança e Paulo precisou escrever para eles eu não quero que vocês vivam como aqueles que não têm esperança porque embora o luto é doído embora a despedida arranque lágrimas dos nossos olhos e fira o nosso coração de dor e saudade a morte não pode vencer o nosso salvador nós não precisamos temer mais a morte nós não precisamos mais fazer culto à morte Deus não é Deus de mortos e sim de vivos porque para Ele todos vivem essa esperança do cristianismo é gloriosa irmãos para mim a eloquência maior do poder do cristianismo é você ir no funeral de um crente uma pessoa que não tem esperança não entende como é que você canta num funeral não entende não entende é louco esse povo como é que canta como é que espera não é que você não está sofrendo não é que o seu coração não está machucado mas você tem uma viva esperança uma viva esperança você não se perturba diante dos sinais da morte quinto lugar quando Jesus vai conosco a morte não tem a última palavra olha o verso 40 e riam-se dele tendo ele porém mandado sair a todos tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava tomando-a pela mão disse talita como que quer dizer menina eu te mando levanta-te imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar pois tinha 12 anos então ficaram todos sobremaneira admirados louvado seja o senhor a morte não tem a última palavra a morte é o rei dos terrores mas Jesus é o rei dos reis a morte é o último inimigo a ser vencido mas ela já foi vencida Jesus entrou dentro da morte arrancou a guilhão da morte e matou a morte com a sua morte e agora ele é a ressurreição e a vida todo aquele que vive nele e crê não morrerá eternamente bendito seja Deus ele é o Deus da ressurreição isso significa uma coisa para nós para ele não tem causa perdida para ele não tem problema sem solução para ele não tem crise insolúvel para ele não tem drama que não seja resolvido mas finalmente finalmente quando Jesus vai conosco o choro da morte é transformado na alegria da vida olha o verso 42 imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar pois tinha 12 anos então ficaram todos sobre a maneira admirados eu li um sermão do pastor Adhemar de Godói conhecido por alguns aqui que já partiu para o senhor e o sermão dele tinha um título muito interessante o tema do sermão dele nesse texto era o coral da morte e o solo da ressurreição quando o Jairo recebe Jesus na sua casa Jesus entra naquela casa havia um coral da morte de lamento de choro de luto de dor de desespero mas o solo da ressurreição disse ela não está morta a morte vai acabar de ser vencida agora Thalita Cume menina eu te mando levanta-te porque até os mortos escutam a sua voz e a menina escutou a sua voz se levantou e o solo da ressurreição prevaleceu sobre o coral do luto do choro e da dor Jesus restaurou tanto a vida como a saúde nenhum resquício de mal nenhum vestígio de preocupação o milagre foi completo a vitória foi retumbante e a alegria foi indizível eu concluo aqui dizendo para você o seguinte Jesus é a esperança dos desesperançados na conjuntura desse texto ele revela poder sobre as forças da natureza quando ele acalmou o mar e aqui atou o vento ele revela poder sobre os demônios quando ele liberta o gadareno ele revelou o poder sobre a enfermidade quando curou aquela mulher hemorrágica e aqui ele demonstra poder sobre a morte quando ele ressuscita a filha de Jairo ele tem todo o poder nada pode desafiar o seu poder portanto seja qual for a causa que você traz que aflige e atormenta sua alma coloque esta causa aos pés de Jesus nesta manhã e você vai ser de equilíbrio perdoado restaurado pela graça e pelo poder de Jesus ele é a esperança dos desesperançados cubra sua fronte por favor vamos falar com Deus leve a sua causa a Jesus hoje prostre-se aos pés dele hoje peça a ele insistentemente humildemente hoje e tem a convicção de que ele vai com você ele vai a sua casa com você ele tem o poder de transformar o cenário de desesperança da sua casa em celebração de alegria talvez há sinais de morte dentro da sua casa há dor dentro da sua casa há choro dentro da sua casa há tristeza dentro da sua casa há problemas insolúveis dentro da sua casa mas se Jesus vai com você você não precisa ter medo se Jesus vai com você há uma palavra de fé há uma palavra de esperança há uma palavra de poder se Jesus vai com você as circunstâncias adversas e os imprevistos não vão frustrar o plano dele se Jesus vai com você você não precisa temer a morte se Jesus vai com você o solo da ressurreição prevalecerá sobre o coral do choro do luto e da dor ah Senhor toma-nos em tuas mãos nesta manhã traz paz ao teu povo enxuga as lágrimas do teu povo refrigera a alma do teu povo traz alegria indizível ao teu povo reverte Senhor aquelas situações de dor de tormento de sofrimento de angústia e de desespero ah Senhor vá conosco vem conosco a nossa casa visita a nossa casa restaura a nossa casa traz alegria para a nossa casa traz vida para a nossa casa traz restauração para a nossa casa nós te pedimos Senhor caminha conosco caminha conosco enxuga as nossas lágrimas aliviar a dor do nosso coração perdoa os nossos pecados restaura a nossa vida Senhor para que vivamos para o louvor da tua glória em nome de Jesus e para a glória de Jesus amém